O que afinal copia indescartável tem a ver com as mudanças climáticas? A princípio, parecem dois assuntos completamente desconexos, não é mesmo? Ah, o copia indescartável, o lixo que a gente produz, e as mudanças climáticas, uma coisa tão global. Só que não, está tudo interligado. Quando falamos de sustentabilidade, é muito importante também desenvolver o pensamento sistêmico. É muito importante a gente buscar entender como tudo, de alguma forma, está interconectado. O copia indescartável, ele é um símbolo, na verdade, para todos os produtos descartáveis que a gente usa no nosso dia a dia. Não só o canudo, não só o copinho, não só o garfinho, os talheres, o pratinho também. Mas também os nossos eletrodomésticos, por exemplo. Depois que quebra o que a gente faz, joga fora, é claro. Porque hoje em dia é até mais barato a gente comprar um novo do que consertar. No momento do consumo desse copinho descartável, a gente até pode acabar pensando assim, Ah, mas esse copinho, por exemplo, ele já está aqui disponível para uso. O que tem? O que adianta? Ele já foi produzido mesmo? Ele já está aqui? O estabelecimento já está me dando, já está me fornecendo esse copinho? Então qual é o problema de eu usar um copinho que já foi produzido e já está aqui comigo? Então a gente tem que pensar muito sobre da onde que ele vem e para onde que ele vai. E para cada descartável consumindo, você também está dizendo sim para a demanda. Você está dizendo sim, eu consumi mais um. Sim, você precisa produzir mais porque eu estou consumindo esse copinho. E agora vamos parar para pensar, da onde que ele vem? Qual foi a matéria-prima que originou esse copinho? E essa matéria-prima, como que foi o processo de extração da matéria-prima para fazer o copinho? Será que utilizou energia? Será que utilizou água? Será que essa energia era de uma fonte limpa? Ou será que essa era uma energia de uma fonte não renovável? E o transporte de todo esse material para a fábrica? E todos os outros componentes que envolveram na produção desse copo descartável ou de todos os outros descartáveis que você conhece e de produtos que talvez tenham uma durabilidade maior com você, mas que quando quebram, o que a gente faz? Joga fora, não é mesmo? Sim, a reciclagem é excelente. Mas a reciclagem não é completamente uma solução. Ela é uma forma de a gente amenizar um problema. Que é aquela grande questão do momento. O que fazer com o nosso resíduo? O que fazer com tanto lixo nesse mundo? A reciclagem é uma maneira maravilhosa de você evitar com que aquele produto ele perca o valor agregado. Que não seja só um lixo, uma coisa descartada, mas que continue numa cadeia. É muito importante a gente pensar sobre a economia circular. Mas mais do que isso, é muito importante a gente arrepentar o nosso consumo. A nossa necessidade por aquele material. Temos que pensar que uma ação nunca é sozinha. Ela gera uma série de consequências.